Música Alô candidato, alô candidata, tudo bem com você? Você aí, você sabe que saiu o edital do TRE? Você sabe informática? Você conhece o que vai cair no seu edital? Candidato, normalmente caiu de Excel, PowerPoint. Nesse edital eles estão cobrando o LibreOffice, LibreOffice. Um software que foi lançado há muito tempo na Alemanha para ser uma alternativa ao pacote Office da Microsoft. O LibreOffice, candidato, o LibreOffice, candidata, você não precisa comprar, é só baixar da internet. Olha o endereço aí embaixo na nossa tela, entre nesse link, baixe o pacote na sua máquina, Use o editor de texto Writer, é como se fosse o Word. Use o editor de planilha Calc, é como se fosse o Excel. E não esqueça também de usar o Impress. O Impress tem a mesma proposta do PowerPoint, criar slides, criar apresentações. E o mais importante, hein, candidato, acompanhe as nossas aulas aqui no EAD da Central. LibreOffice vai cair na sua prova. Writer, Calc, Excel, ele tem ou eles têm algumas diferenças com relação ao Word que você está acostumado, ao Excel que você está acostumado, ao PowerPoint que você está acostumado. Com a gente aqui na Central, você vai estar preparado, candidato, para fazer uma excelente prova. Central de concursos, o caminho mais curto para a sua aprovação. Continue aí nos estudos e nos sigam aqui na Central de concursos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho